Olá, eu sou o José e você está no Endorphinist, tudo bem com você? Acabamos de nos falar, acabamos de nos ver no vídeo anterior, eu saí de Alto Cedros, fiz toda a subida aqui para 477, agora a gente vai seguir em direção a Monte Castelo, para Panduva, Itaiópolis, porque eu estou fazendo o caminho dos príncipes no desafio José Júnior, valente fazedor de chuva. Então, no vídeo anterior eu saí de casa lá do refúgio Endorphinist e vim até aqui, deu 30 quilômetros mais ou menos, 25, 26, 27. E aí a gente não passa em nenhuma cidade ainda, já pensou um valente fazedor de chuva que não passa em nenhuma cidade? Mas vamos passar. A gente vai sair lá do oeste do caminho dos príncipes, que é uma região turística que é o norte de Santa Catarina, no extremo norte de Santa Catarina, a gente vai sair lá do oeste e vamos vindo, percorrendo as cidades, até chegar no litoral, até chegar ali em São Francisco do Sul, né? A antiga ilha, não é mais ilha, a antiga ilha, eu conto isso depois, a antiga ilha de São Francisco do Sul, a cidade mais antiga de Santa Catarina, cidade histórica, linda, vamos atravessar duas balsas, vai ser show, mas não vai ser hoje, né? Vai ser nos próximos vídeos. Então acompanha, porque tem muito lugar legal pela frente. Tomara que a gente pegue tempo bom, né? Para poder mostrar todas essas belezas aqui do caminho dos príncipes para vocês. Vem comigo! Olá, bem-vindo ao Vale Europeu, Rio dos Cedros. A gente vai sair do Vale Europeu agora, vamos deixar, começar a deixar a região turística do Vale Europeu para ir em direção à região turística do Caminho dos Príncipes. Agora é asfalto, bastante asfalto. Estamos a 900 metros de altitude, descemos um pouquinho, né? A gente já estava mais alto e vamos subir de novo agora. Vamos passar ali pela cota dos mil. Eu não falei que o visual ia ser bonito? Bonito esse visual, né? Não vê nada. Daqui a pouco ele abre. Aqui é sempre assim, nesse horário. Os lugares legais que a gente tem nessa estrada aqui, nessa rodovia, são as paisagens bem amplas, assim, tipo essa que vocês estão vendo aqui na frente, né? Ai, ai. Aqui, por exemplo, é uma vista super bonita, né, gente? Olha isso. Você consegue ver lá longe. Essa paisagem é incrível. Então, por isso que eu gosto de vir aqui para mostrar tudo isso para vocês. Cada vez que eu venho aqui, eu me encanto. Parece que eu estou no céu. Pois é, tudo fechado, mas estão indo, tá bom? Está bonito assim também, né? Vamos lá. Devagar e sempre. Não está frio, viu? Putz, grila. Está frio. Está 11 graus. Eu também estou andando muito rápido. Essas luvas aqui, elas não esquentam nada, né? Essas luvas é de ciclismo. E o autocross. Vamos providenciar luvas melhores para essa situação. Mas vai abrir um solé hoje. A paisagem começando a abrir um pouco, né? A gente tem um pouco mais de abertura, ó. Dá para a gente ver as coisas bonitinhas que tem pelo caminho. Estou falando para você. Vai ficar legal, vai ficar legal. Já está, né? Estou dizendo assim que vai ficar legal de visual. O céu está começando a ficar azul. E passamos pela primeira torre, aqui na entrada do rio Antinha. A nossa primeira torre de observação. Essas torres são torres de observação de mata, de florestamento mesmo. Olha lá, ó. Torre de segurança. O cara consegue subir lá, olhar ao longe, passar uma informação por rádio. Caso aconteça alguma emergência nas matas. 47,7 quilômetros. Já rodamos até agora. 9,16. 9,88 de altitude. Hoje eu vou ficar falando altitude, esperar. Mas vamos parar com isso, né? Não, 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 não E essa árvore aqui na frente tem uma história. Esse lugar aqui é bem significativo, esse primeiro grande aqui. E a gente tem uma história com ele. Você tem história com a estrada? Nós temos várias histórias com a estrada, eu e ela é morto. Olha as roupinhas penduradas. Um lugarzinho bonitinho, né? São Gabriel. É uma localidade, né? Não é uma cidade, não é um distrito. É como Alto Cedros, é só um bairro. E aqui pertence a Itaiópolis já. Itaiópolis é gigante, cara. O município, né? Vamos chegar agora na igreja São Pedro e São Paulo. É histórica também, tombada pelo patrimônio histórico. Ela está aberta, eu vou conhecer a igreja. Nunca olhei ela lá dentro. Essa daqui não funciona mais, ela já virou uma escolinha. Ah, está tendo um evento lá, o padre está falando. São Pedro e São Paulo, em Moema, Itaiópolis. A intenção é para a interpretação a Deus. Mas é a palavra do povo de Deus que nos diz. É o próprio Cristo que se identifica como o Filho, que nos diz que o Pai enviará sobre nós, sobre os discípulos e o Deus Espírito. Então temos três pessoas. Bonito, né, pessoal? Que linda. Aquela casa ali também é bem legal, olha. É uma casa histórica também. Essa igreja ucraniana, ela está colocada sobre pedras, tá? Se você olhar na base dela ali, em volta toda, são pedras. Pedras colocadas no chão mesmo. E ela fica apoiada nas pedras. Olha lá, está vendo ali, ó? É uma pedra. Aqui a pedra, pedra. E ela tem esse formato, que é o formato da cruz. Dá uma pesquisadinha aí no seu Google sobre as igrejas ucranianas e polonesas. Fazer foto. Não é prefeitura, mas eu vou fazer foto, né? Então vamos lá. Bateria da câmera trocada, igreja filmada e fotografada. Seguir a estrada. Uma gamba aqui para carregar a bateria do celular. Bateria do celular, não. Bateria das câmeras. As câmeras estão comendo bateria hoje, cara. Como nunca comeram antes. O que é que está acontecendo? A vida é de quem tem que gravar vídeo, né? Muitas mercearias, muitas igrejas, escolas, agropecuárias. Mas nenhuma padaria, rapaz. Nenhum lugar para você tomar um cafezinho. Acho que aqui o pessoal não toma café. E está um frio. Está um frio. Está um frio. Mas sabe eu vou falar para vocês sobre o frio desse lugar aqui. Eu devia ter trazido a segunda pele. Sabe por quê? Porque a Lemoa falou. Leva uma segunda pele. E eu não trouxe. E aí quando a Lemoa fala e eu não faço. O resultado é esse, né? Eu me ferro. Pessoa inteligente é a Lemoa. Muito inteligente. Olha aí, ó. Mais uma capela mortuária. Uma casinha colorida. Padaria mesmo com café quentinho. Que é bom. Nada. Já pegamos essa estradinha aqui, a Lemoa. E aí, rapaz. Foi bom. Foi legal aquela viagem. Foi um bikepack. A gente estava de bike. Pedalando. E acampando. Pelo caminho. É bem louco fazer isso também, viu? Vou fazer uns motopack, tá, gente? Vou fazer uns caminhos bem malucos. Passar bastante frio viajando e acampando de moto. Mas não um posto de gasolina, essas coisas, não. É acampando wild mesmo. Acampando em lugares muito legais. Aprazíveis. E muito legais. O que eu posso dizer, né? São uns lugares... Uns lugares gostosos de olhar, né, cara? Olha. Uns lugares gostosos de passar em frente, de olhar. Um deleite para a vista da gente, para a procuração da gente, né? Dá aquela aquecida. Olha aquela igreja lá em cima. Então, faz um tempo que a gente não vem aqui. Ah, rapaz. Eu não sei quanto tempo faz. Eu não lembro quando foi a última vez que eu vim aqui. Mas sei lá, uns cinco anos. Seis. A gente saiu lá de... Olha o Sembalista. Eu lembro desse posto. Sembalista. A gente saiu lá de... Olha o bar da esquina aqui. Onde nós tomamos uma cervejinha. Eu e a Lemoa. Autoposto Sembalista. Foi aqui, olha. Agora está fechado, né? A gente saiu lá de Alto Cedras. Vivemos de bike com as nossas coisas. Barraca, tudo mais. E viemos para cá. E aqui, a ideia é que não tinha o asfalto antes, né? Que faz parte da cidade de Itaiópolis. Mas a gente está muito mais pertinho da cidade de Papanduva. Aqui se chama Iraputã. E ali na frente, nós vamos passear num lugar bem legal. Essa daqui é a Igreja da Sagrada Família. Nós acampamos nesse bosque aqui, olha. Eu e a Lemoa. Ali atrás a gente acampou. Aqui tem uma via sacra, tem um seminário. E aqui, nessa igreja, aqui não tinha asfalto, tá? Eu vou filmar ela ali do outro lado para vocês. E aqui nós temos uma via sacra que eu vim subindo aqui. Que nos traz aqui, olha. Nesse lugar sensacional, né? Olha. É quase uma igreja a céu aberto. Olha o cavalinho ali. É uma igreja a céu aberto. Ali tem uma espécie de confessionário. É, uma espécie de confessionário. A pessoa entra ali e se confessa. Deve ser onde os noviços vêm confessar. É uma torre grande com uma cruz lá em cima, olha. É uma torre de comunicação, né? Eles aproveitaram e colocaram uma cruz. Tem água. E aqui é a via sacra. Eu acho que é onde termina a via sacra. E ali tem um corpo de Cristo, olha. Tem um corpo de Cristo. Na quinta, décima quarta estação. E aqui acho que é a décima quinta estação. Isso, é assim, é onde termina a via sacra. É onde você tem a ascensão. É a décima quinta estação. Está escrito, olha, em português. E está escrito em, acho que é ucraniano ou polonês. Não vou ter certeza agora para te falar. E olha a vista que você tem daqui de cima. Olha esse mirante aqui. Não falei que a gente estava em um lugar bem alto? É bem alto mesmo. Que legal, né? É assim, são confessionários. Padrinhos da via sacra de Iracema, município de Itaiópolis, estado de Santa Catarina. Aqui, olha, é um lugar chamado Iraputã, pertence ao bairro de Iracema, que pertence à cidade de Itaiópolis. Lembra que eu falei que era Itaiópolis? Mas chega mais perto de Papanduva, sim. Está quase no limitezinho saindo de Itaiópolis. E aqui é a décima segunda estação, ó, que Jesus morre na cruz. Aqui faz parte da via sacra. E aí você chega aqui na décima segunda, vai para a décima terceira estação, que é ali. Aí depois você vai para a décima quarta estação. E depois você vai para a décima quinta. Que coisa bonita. E ali, ó, onde a gente sobe, eu vou descer para vocês verem, a gente tem as outras estações. Lindo, 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 cara. Como eu disse, emocionantemente lindo. Vamos descer. Como eu falei para vocês, eu subi por aqui. Eu vou descer agora, tentar descer quietinho, para vocês verem que tem a via sacra aqui. E a gente sobe, ó. Então são as estações anteriores, né. Tu vem subindo por aqui, vem passando pelas estações. E chega lá em cima. Muito bonito. Da outra vez nós chegamos aqui mais tarde, cansado, precisando descansar um pouco. A gente tinha pedalado setenta e... É, setenta e poucos quilômetros. Porque a gente veio da Gruta do Índio. Então a gente tinha andado setenta e poucos quilômetros até aqui. E estava cansado, né. E aí a gente resolveu descansar. Então olha só, vou colocar uma imagem aí para vocês agora. Essa imagem é de 2013. E aí me fala se faz frio aqui. Hein? Faz frio? Faz frio ou não faz frio? Aqui neva mais do que no refúgio. Aqui, quando nevou em 2013, aqui nevou no refúgio também. Aqui neva mais do que no refúgio, né. Obviamente. Aqui é mais alto um pouco. Mais alto um pouco não. Bastante mais alto. Mais do que lá. Mas lá também neva. Então faz frio sim, querido amigo. Vou aproveitar aqui que eu vou comer o frisque. Que a Alemã me mandou. Eu estou com fome. Eu estou com o carregador aqui carregando bateria. Não eu vou. Olha o frisque que a Alemã me mandou. Como é que eu estou com fome? Eu pedi para ela colocar aqui. Eu acho que... Eu acho que a Alemã me mandou.